E aí galera, beleza? Fivots aqui, bom galera, estamos aqui com um vídeo novo de uma possível série nova de um jogo incrível para Android e iPhone, chamado The Last Day on Earth É um jogo no qual nós temos que coletar itens, nós somos esse carinha aqui Nós temos que coletar itens, fazer proteções, pegar... Calma, vamos pegar tudo aqui, beleza? Nós temos que coletar itens, fazer a nossa base, fazer armas, fazer proteções, fazer a nossa casinha A gente pode invadir outras pessoas e temos que tomar cuidado com os zumbis Bom, estou jogando aqui no meu tablet e o nosso objetivo aqui é ir pegando o máximo de coisas A gente pega uma fibra vegetal e vamos pegar essa arvorezinha frutífera Veio três frutinhas, eita, tem um veado ali Tem, no minimapa lá em cima, bichos em vermelho e bichos em amarelo Os bichos em vermelho são zumbis ou animais selvagens Já os negocinhos em amarelo são animais normais Animais que não possuem riscos para a gente Bom, a gente pode fazer machadinha, picareta, lança Eu vou fazer uma lança Ok Tá, meu inventário já está cheio Vamos ver aqui, ó Abre o inventário Eu vou equipar isso daqui Ó, ficou estiloso, ficou estiloso Agora a gente faz uma lança Beleza Equipa a lança Ótimo E aí agora a gente pode se defender quando tiver algum zumbi perto Só flau Né? Beleza É um jeito de se proteger Vamos aqui pegando essa pedra Dei uma travadinha aqui Pega essa pedrinha Pega essa pedrinha Eu não sei porque que está dando essas lagadinhas Eu acho que eu preciso restaurar meu tablet Eu não entendo essas lagadinhas doidas Bom, vamos matar o nosso primeiro zumbi E ver qual o poder desses zumbis Se esses zumbis são fortes mesmo Tem dois ali? Calma, calma Opa Tá Beleza, vamos batendo, vamos batendo Ótimo Beleza, pegou uma cordinha Ótimo Vamos vender É bom até pra gente ver Opa, calma, calma, calma Eu não consigo bater e esquivar Eu tenho que bater e sofrer o dano do cara É isso que eu estava vendo Bom, ali precisa de machadinha Mas eu quero pegar os itens desses zumbis aqui Tá, beleza Bugou os itens Veado Onda má Opa, tem mais zumbi ali pra baixo Ó, tem uns minérios aqui O que a gente precisa pra fazer uma picareta? A picareta precisa de três madeiras Não, mas pra isso daqui É pra precisar de três madeirinhas Pega a madeirinha Pega a madeirinha Pega a madeirinha Vem aqui Opa, fui errado Vem aqui Faz a machadinha Pega a madeirinha Faz a machadinha Beleza, agora eu preciso pegar um pouco mais de madeira E aí a gente faz a picareta Uma Duas Três Mato zumbi Vai Boa, 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 boa Ah, não tem, não tem Opa, tem outro zumbi ali Não, não quero Não quero mais batalhar Não quero mais batalhar com zumbi não E vamos fazer a picareta O que a gente precisa fazer Ah, tá Level dois Level dois Ok Tá, então Pondo pro level dois A gente vai conseguir mais coisinhas Ok, vamos equipar aqui Eu vou deixar a picareta Nesse Machadinha aqui Pronto Que a gente pode trocar aqui Bom Vamos quebrar Essa árvore Que é o que a gente tá precisando Por enquanto É madeira Beleza E aí a gente consegue Tora de pinho Vem pra cá Vai tirando Vai tirando A gente vai ganhando XP É bom até porque A gente vai chegar no level três logo E a gente precisa do level Do level dois Na verdade Vem aqui Boa Ótimo Boa, 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 boa 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 Level dois Level dois Ok A gente tem três pontos pra aprender Horta Fogueira Armazém Hum Mochila a gente precisa Aprende E já faz Que a gente já pode guardar item Correto Já tá equipado Beleza Ah Vamos ver Chuveiro É Não Caixa pequena Ok Fogueira Precisa Chuveiro Usado pra fazer Tábuas de madeira Ah, mas por enquanto A gente não precisa Calma Vamos ver Isso daqui é pra gente Construir a nossa casinha Tá, por enquanto Pra isso daqui A gente não precisa De muita coisa Então Vamos deixar assim Eu não vou usar Aquele último ponto Se eu precisar usar A gente usa Mas por enquanto Não é necessário Ah, eu preciso de mais Árvorezinhas Aqui Não 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 Quero Né Isso Mais uma árvore Isso Pega Ok Perfeito O importante é só a gente derrubar a árvore Porque aí com Derrubando a árvore A gente consegue Fazer mais algumas estruturas Pronto Ok O que é esse negócio verde aqui? Ah, tá Picape velha Tá, mas não tem mais nada ali Vem Pega essa daqui Pega essa árvore Ok Pronto 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 Pega isso Eu tô pegando de tudo aqui galera Eu tô pegando de tudo Porque melhor Sobrar do que faltar Né galera Vamos trocar agora Pra picareta E vamos lá Pros Pros minérios Ótimo Porque com os minérios Eu ainda não sei direito O que a gente pode fazer com eles Mas É bom a gente ter ferro E Ter as pedrinhas normais O calcário Né Sempre bom Melhor Sobrar Do que faltar Tá bom Ok Então o calcário demora mais Uma Duas Três Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Ai meu Deus Ai meu Deus Boa 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 Tiramos o calcário Ok O que acontece Se eu ir pra cá Construa uma casa Tá Antes de sair do local Beleza 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 Bom Vamos equipar a lança E vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso que eu não gosto de brincadeira não Não gosto de brincadeira não Boa Agora onde eu vou fazer a casa? Eu acho que eu vou fazer Tem que ser um local abertinho Acho que aqui é um bom local Só matar esse zumbi Ok Não, não, não Opa, pega a corda Coleta esses dois aqui Aqui é um espaço aberto bem legal Bem interessante E a gente faz aqui mesmo Ok Primeiro a gente precisa de chão Ok Não, eu quero aqui Aí agora Aqui Não, eu quero Aí, aqui Aqui, aqui Quanto que eu tenho? Eu não sei Mas eu vou colocando porque eu quero aqui Vocês vão entender o que eu quero Aqui Calma Ali, amigo Ali Não Aqui, ó Boa Ok Agora Porta Aqui E aqui Perfeito Agora janela Aqui 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 Acho que janela pode ser geral, né? Porque Eu não sei qual é a diferença de ter uma janela ou ter uma parede Não sei se a parede é mais resistente Mas Mas foi Mobília Essa seção contém Essa seção contém mobília guardada na sua mochila Ah, tá Beleza É tipo a coisa que dá pra pôr Bom Bom, mas nossa casa está aqui Olha só que bonita Muito bom Muito bonita a nossa casa Bem estilosa Bem, ó Show de bola Ah, forno de fundição Chuveiro Eu vou fazer isso daqui Só que precisa de ferro Precisa de ferro Mais madeira A gente usou bastante madeira aqui, galera Então pega aqui Vamos pegar mais madeira Eu adorei esse jogo, galera Se vocês quiserem uma série desse jogo Deixe o seu like, beleza? Que sede Que fome Calma aí, meu amigão Você aguenta, amigão Sua frutinha Pronto Usa as frutinhas Beleza Pega mais aqui O bom é que por enquanto Deu uma parada de chegar zumbi Isso é muito bom Porque aí a gente consegue Dar uma boa sobrevivida tranquila Ok Chegamos no nível 3 Perfeito Perfeito E vamos lá A gente tira aqui as frutinhas Tá, tem um zumbi pra lá Tira isso daqui Vamos ver as coisas que liberou Liberou É... Eita Nível 6 agora? Só nível 6 as coisas Horta Ou caixa Hum... Eu acho que primeiro eu vou fazer a horta Mas preciso de dois pontos Ah, não Tá, vamos fazer a caixa Faz a caixa, beleza Ah, o que que é isso daqui? Olha só Armas Ah, pacote do construtor Caraca Pacote Caçador de mortos Guerra zumbi Pacote de para sobreviver Pô, podia ser de graça, né? Opa Feijão enlatado e negócio Opa Opa, opa, opa Já toma água aqui, ó Ó, toma uma aguinha Toma uma aguinha Já tá feliz Tá feliz Tá feliz, né, meu amigo? Ah, o que que a gente pode Craftar aqui? Dá pra craftar uma... Tá, preciso do negócio Vamos mudar pra picareta A gente pega um pouquinho de minério E Fechou A gente faz aquele negócio pra função Opa Eu tava atacando Em vez de minerar É incrível É... A habilidade é a nata Do Fê Batista Beleza Tira mais esse Pá 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 Ok Eu acho que agora já dá Ih, rapaz Tá, eu vou ter que matar esse zumbi Vem, zumbizão Sai daqui, zumbizão Sai daqui Não entre no meu gramado, não Ok E agora Faz uma bancada pra serralheria Entra aqui Não Entra Eu esqueço Botão aqui Mobília E deixa Aqui Fechou Olha aí Agora a gente tem Negócio pra fazer serra, galera Muito bom Mas galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui